Mas glória a Deus, e Ele sabe como fazer, se existe alguém que sabe fazer, se existe um Todo-Poderoso que sabe fazer, esse é o nosso Deus, e nós precisamos imprimir esses sinais, queridos dias estão se abreviando, e pessoas não estão entendendo isso, estão vivendo um dia a dia como se não houvesse amanhã, ah não, o negócio vai embora, são mais 10 anos, eu estou construindo hoje, daqui a 20 anos, eu vou estar bem, querido, a gente não sabe nem se vai existir amanhã, a gente não sabe nem se amanhã acordaremos, olha isso em nome de Jesus, se você salva a tua casa, se você comiga o teu bairro, se você conquista tudo que você é nessa terra, que você quer nessa terra, para não conquistar a si mesmo, a tua salvação, a tua alma, que é a nossa prioridade nessa terra, construir a nossa salvação, você está morto, você está morto e você ainda não sabe que você já está com o pé na cova, querido, a nossa salvação tem que ser o mais importante dessa terra, eu sei, pessoas perderam seus empregos, pessoas da igreja perderam seus empregos, pessoas tomaram uma pancada nesses pontos de investimento, eu sou uma delas também, tomei uma pancada, minha esposa até falou para mim, nossa, está tão tranquilo com essa quantidade de perda, eu falei, vou fazer o quê? Já perdi, já perdi, mas eu creio no Deus da restituição, eu creio no Deus que permitiu que não só eu, mas muitas outras pessoas, perdessem diferentes coisas em função dessa epidemia, eu creio no Deus da restituição, mas é nesse momento que eu me posiciono diante de Deus, é nesse momento que eu me transformo, não dando fogo para aquilo que eu perdi, mas por aquilo que eu virei a ganhar, ô querido, em nome de Jesus, entenda isso, talvez você taca um pezinho, um pão em cima da linha, não sabemos se vai para a direita ou se vai para a esquerda, querido, continua nessa linha, siga a palavra do Senhor, não vai para a direita nem para a esquerda, mas segue essa linha que vai te levar para o céu, olha para o alto que é da onde nos virar o socorro, não adianta você olhar para essa tela que está na tua frente, para essa televisão, muitas das coisas não vão somar em nada, muito pelo contrário, vão tirar da fiação de Deus, vão diminuir a tua fé, porque o cenário ainda é pessimista, talvez fique um pouquinho pior ainda, então esse é mais um motivo para que nós nos transformemos, multipliquemos a fé que o nosso Senhor já colocou em nós, para que nós possamos ver o horizonte maior e melhor, para que nós possamos acreditar que o dia de amanhã vai ser diferente do que está sendo de hoje, em nome de Jesus eu creio nós voltaremos muito mais restaurados, e nós voltaremos transformados pela palavra de Deus e por tudo aquilo que nós estamos fazendo, dentro da nossa família do Criado, dentro da nossa casa, dentro daquilo que o Senhor nos possibilitou viver hoje, uma vez que estamos dividindo a palavra do Senhor, com dois, com três, com quatro, com aquele que faz parte do que eu rebanho você, sacerdote da tua casa.